Música Olá, o Estação Cultura está no ar e hoje tem música ao vivo com André Memari e Danilo Brito que se apresentam nesta quinta-feira no Estúdio Clio. Você também fica por dentro das oficinas de verão que a Fundação Iberê Camargo oferece para crianças. E começamos com Artes Cênicas. A peça Os Dois Gêmeos Venezianos tem mais uma apresentação hoje no Teatro São Pedro Confira. Isso o senhor está com a soja. Tiago, Tiago, é suspeito do crime. A trama se desenvolve em torno dos amores e das confusões de dois gêmeos idênticos separados na infância. Imagina a confusão quando uma amada encontra o gêmeo errado ou quando o criado de um acha que ele é o outro. Então, toda essa confusão é o que faz a delícia desse espetáculo, dessa peça do Carlo Goldoni, que escreveu mais de 850 espetáculos. E eu escolhi essa porque ela tem duas características que as outras não têm. Nesta não é o criado que conduz a história, é o protagonista, os protagonistas que são os gêmeos. E, em segundo lugar, tem uma morte, duas no caso. Na comédia da arte, em geral, não há mortes. Se há mortes, são fora da cortina, né? Nessa nós temos uma em cena. E o Goldoni escreveu, a gente respeita, né? Eu faço os dois gêmeos venezianos, o Tonino e o Fabrício. E são gêmeos extremamente diferentes. Um é totalmente atrapalhado, o Tonino, que não sabe controlar suas paixões, quer muito casar, mas não sabe como, não sabe como conquistar as mulheres. E o Fabrício, que é o outro gêmeo, é o galã, que é seguro de si, é forte, é honrado, é um lutador. Então a plateia pode esperar uma história muito gostosa e um texto bem, bem divertido, uma montagem bem preciosa, uma montagem que tem um cuidado para buscar a essência da comédia da arte. Como eu faço o personagem Arlequim, para mim foi sempre um grande desejo interpretar esse personagem, que é um personagem muito conhecido da arte teatral. Como eu faço o departamento de arte dramática, eu estudo na URGS, então a gente sempre tem esse contato com a obra clássica. E poder trabalhar com esse personagem está sendo muito enriquecedor, sabe? Porque o Arlequim, tu tem tudo nele. Tu tem a alegria, tu tem o envolvimento, tu tem a energia, aí tu consegue trabalhar também o drama. Pode, pode, pode! Gostei do Doninho! Mas o que é doido? São dois personagens muito diferentes e a gente optou por deixar só a cargo da atuação, a diferença dos dois personagens. Não tem um acessório, não tem nada, é a mesma roupa, é o mesmo ator. Então, foi feito um trabalho corporal para buscar a diferença desses dois atores e também um trabalho vocal, para que a gente consiga diferenciar realmente um gêmeo do outro. Eu acho que conseguimos, vamos ver, esperamos. O Senhor deu essas sonhas para esse indivíduo, mas elas ficam loucadas! Essas sonhas são do juiz! Todas as terças-feiras, até o dia 2 de fevereiro, a Fundação Iberê Camargo promove oficinas para crianças de 4 a 12 anos. Nós conversamos agora sobre o projeto Terça Alegre com a Camila Monteiro, coordenadora do programa educativo da Fundação. Camila, tudo bem? Tudo bem! Mais uma edição desse projeto, que na realidade acaba acontecendo durante o ano todo, mas ele tem um reforço durante as férias, isso? Isso, a gente aproveita esse período de verão em que tem muita criança em casa com os pais procurando alguma atividade diferente, divertida, interessante para fazer para oferecer uma programação concentrada em parceria com o Porto Verão Alegre. Ao longo do ano, o programa educativo da Fundação Iberê Camargo promove atividades para os mais diferentes tipos de público e essa parte infantil fica concentrada nos últimos domingos de cada mês. Bom, nesse período, essa programação paralela do Porto Verão Alegre, tem quais atividades? São duas atividades que vão ser feitas duas vezes. A primeira se chama Na Natureza da Pintura, que aconteceu ontem, né? Ontem não, desculpa. Ante-ontem. Na terça. Na terça dessa semana e que aí vai ser repetida daqui a duas semanas. E a outra atividade se chama Cinema Animado e aí acontece no dia 19 de janeiro, na semana que vem, e no dia 2 de fevereiro. A atividade Na Natureza da Pintura enfoca as relações entre pintura e paisagem e faz uma ligação também com os materiais da pintura. Então, as crianças vão produzir tempera ao ovo usando elementos naturais para pensar essa relação entre o que elas estão pintando e o material a partir do qual são feitas as tintas, resgatando uma técnica antiga de pintura. E a atividade Cinema Animado remonta também ao início do cinema e as relações do cinema e do teatro. Então, se propõe um jogo teatral no qual as crianças vão assistir a Uma Viagem à Lua, do Georges Mélié, e depois reencenar com fantoches a história, filmar o que aconteceu e depois fazer uma sessão de cinema. Bom, como essas atividades são com entrada franca e muito interessantes, as inscrições já se encerraram, né? Já se encerraram. É bom sempre acompanhar. A atividade foi divulgada no site, no Facebook da Fundação e teve uma grande procura. Essa atividade, o Terço Alegre, sempre é assim, ainda bem, né? Um sucesso de público na Fundação. Mas a Fundação e o Museu continuam em atividade durante esse período de férias e com quais? Sim, a gente está com a exposição Filmes e Vídeos de Artistas da coleção Itaú Cultural, que fica até 21 de fevereiro. E a exposição Iberê e seu ateliê, as coisas, as pessoas e os lugares, que fica até o início de abril. E a Fundação não fecha, né? Em feriados, então é um bom programa, inclusive, para feriados. Para o dia 2 de fevereiro, a gente tem uma Terça Alegre e no Carnaval também as exposições podem ser visitadas. Além disso, a Fundação está inaugurando, dia 27 de janeiro, a última montagem da exposição Iberê Camargo, Um Trágico nos Trópicos, que é uma itinerância, que já passou pelo Centro Cultural Banco do Brasil São Paulo, Brasília, o MAM do Rio de Janeiro e agora está indo para o Centro Cultural Banco do Brasil em Belo Horizonte. E as atividades educativas acontecem durante o ano e nesse período de férias, pós esse período das Terças Alegres, seguem... Sim, seguem acontecendo, né? O agendamento de visitas é permanente para visitas mediadas e essas visitas, elas são muito procuradas por escolas, mas também podem ser agendadas por qualquer outro tipo de grupo, né? São visitas que duram uma hora e meia e enfocam ou as exposições que estão em cartaz ou a arquitetura do prédio, conforme o interesse de quem está agendando a visita. E, além disso, a gente tem esse programa permanente de atividades infantis que ocorre no último domingo do mês. Então, é só ficar atento ao site da Fundação, ao Facebook, que essas atividades sempre são divulgadas. Certo, Camila. Obrigada pela tua presença, parabéns pelo projeto, certo? Obrigada. E agora nós falamos de artes visuais. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Museu de Arte do Rio Grande do Sul. São cenas do cotidiano mescladas a conhecidos símbolos de uma das cidades mais fotografadas do mundo. Nova York, pelos olhos de Manuela e Manuel Petri, contém 20 imagens que registram o ritmo frenético da metrópole que exibe sua essência cosmopolita. Flagrantes de pessoas e lugares, pontos turísticos e pontos de vista. Fábio André Heiheimer assina a Curadoria da Mostra, que integra o projeto Arte no Café, e fica aberta a visitação até o dia 17 de janeiro. Estação Cultura faz um rápido intervalo e volta com música ao vivo com André Memari e Danilo Brito. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Rio Grande do Sul. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Rio Grande do Sul. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Rio Grande do Sul. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Rio Grande do Sul. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Rio Grande do Sul. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Rio Grande do Sul. A Mostra Fotográfica em Estantes de Nova York pode ser conferida no Café do Rio Grande do Sul. E hoje a gente recebe o pianista André Memari e o bandolinista Danilo Brito. Eles apresentam o Espetáculo Amoroso nesta quinta-feira no Estúdio Clio. Sejam bem-vindos, muito obrigado pela participação de vocês aqui no programa. Mas vamos começar falando sobre esse encontro de vocês, como é que aconteceu? Bem, o nosso primeiro show foi num festival americano, nos Estados Unidos, Carolina do Sul, Espoleto. Nós tocamos com Nailor Provetta, Alessandro Penezzi e Roberta Valente ali com esse grupo. E mais recentemente o Danilo me mostrou uma linda valsa, que a gente vai tocar até depois. E eu fiquei encantado pela música e disse, se você não me chamar para eu tocar essa valsa, a nossa amizade termina aqui. Diante desse convite irrecusável, que eu fiz a mim mesmo, a gente gravou, a gente ficou muito contente com o resultado. E aquilo foi uma espécie de piloto para o que seria esse duo que nós estamos iniciando. Fizemos o primeiro show em dezembro. E no repertório? Bom, o interessante, só concluindo esse negócio, é que essa valsa foi feita para a banda do Linsolo. E ele chegou me intimando, falou, se você não me deixar gravar com você, eu vou ficar de mal. Acontece que o resultado ficou tão bom, que eu me nego a tocar mais essa música solo, e com acompanhamento de violões ou qualquer coisa que seja, está reservada para ser tocado com o André Memari. É isso aí. Danilo e o repertório, o que vocês pensaram do Choro Brasileiro? O repertório tem várias músicas, grandes pérolas da música brasileira, de Anacleta de Medeiros, Ernesto Nazaré, Pixinguinha, Jacó do Bandolim, Tia Amélia, e também algumas coisas nossas também. E essa formação piano e bandolim é uma formação que é originária do Choro? O instrumento não é um instrumento, o piano não é um instrumento típico do Choro. Já o bandolim é o solista do Choro por excelência, principalmente na era pós-Jacó do Bandolim, não é mesmo? Então, para mim, é por exemplo, que não cresci nesse seio dessa mãe gentil que é o Choro, esse grande legado cultural tão vivo. Para mim é um privilégio, uma alegria estar perto do Danilo, que cresceu nas rodas de Choro. O piano não tem essa portabilidade, que os instrumentos menores... Embora tenha rodinhas, né? Embora tenha rodinhas, a gente não consegue ir muito longe com ele. Então, é uma chance de eu mergulhar nesse universo do Choro, assim, e com grande alegria. É lógico que existem grandes compositores, como o próprio Ernesto Nazaré, famoso pioneiro, compositor brasileiro, que dedicou ali quase toda a sua obra para piano solo. Mas é uma delícia tocar Choro com o Danilo, e se ele tocasse contra a fagote, acho que a gente também teria um duo. Bom, vamos aproximar a música, então, que é Madrigal. O Merincório, do Danilo Brito. Exato. E a própria música da intimação. Exatamente essa. O Merincório, do Danilo Brito. 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 O Merincório 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 Brito. como no mundo inteiro. Muitos jovens muito interessados em ouvir choro, em aprender mais sobre choro, tocar algum instrumento. Em qualquer lugar do mundo que a gente vá hoje tem choro. O André foi recentemente para a Holanda, um clube do choro, tem por lá vários países tem um clube do choro. Temos agora em São Paulo também, tem no Rio de Janeiro, tem em Brasília. Enfim, eu acredito que a sociedade brasileira, o povo brasileiro, está se reencontrando com a sua própria música, com a sua própria identidade cultural. Mila Lobos já disse que o choro representa a alma do povo brasileiro. Embora muitos brasileiros não saibam disso, mas a partir do momento que conhecem choro, assimilam imediatamente. Próximos passos do projeto. Continuar essa turnê, né, de apresentações por aí. Assim, hoje, mesmo no Estúdio Clio, esse espaço genial que existe aqui em Porto Alegre, um espaço brilhantemente conduzido pelo Chico Marshall, uma honra para a gente fazer parte desse projeto. Bem, temos o show de hoje e a nossa ideia é registrar em disco esse trabalho ainda esse ano e, naturalmente, girar mais, levar essa música para outras paragens. É sempre uma alegria tocar. A gente tem, a cada novo show, um reencontro muito gostoso e emocionante com esse repertório que nos nutre e tanto nos inspira. legal, muito obrigado pela participação de vocês aqui no Estação Cultura. Lembrando, então, que o show com André Memari e o Danilo Brito acontece hoje, a partir das nove horas da noite, no Estúdio Clio, na Rua José do Patrocínio, número 698. Para encerrar? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.